Acho que a primeira coisa que ela reclamou foi que as costuras dela não ficavam mais do mesmo jeito. Que ela costura há 60 anos e sempre costurou com muita perfeição. Aí as chamas do fogão começaram a ficar acesas, a gente chegava lá, as chamas estavam acesas. Ela me disse um dia, Bery, eu fui assinar um cheque e não consegui. Aí eu fui no neurologista, fizemos todos os exames e ele diagnosticou o mal do Alzheimer. O médico deu medicamentos e recomendou que a gente mantivesse ela sempre bem ativa, fazendo as coisas que ela gosta, costurar, fazer crochê, tricô, jogar palavras cruzadas. De onde a senhora trouxe a Suzy? Essa senhora nunca vai esquecer de onde trouxe a Suzy. É, de Florianópolis. Onde foi que a senhora conheceu o pai? Na festa da capela. Meu cunhado me apresentou pra ele. Ela assinava um jornal e a gente ia lá com os meus filhos nos finais de semana e a gente ficava fazendo palavras cruzadas, perguntando ideias e acabava se divertindo, dando risada lá com ela. Unia as crianças, né? E agora vai ser mais divertido, né, vó, com histórias da senhora, a senhora participando. Agora sim. Esses meus netos, tudo inteligentes, vão saber fazer mais bem do que eu. Nome do irmão mais novo. Quem é? Onze. O louco do irmão mais novo. Augusto. O louco do irmão mais novo. O louco do irmão mais novo. O que é isso?